O que é que sabe assim, você me torna o pé que vem dentro de mim Uma prova de amor, com a sua razão, aprende-se com o barco do coração Faço tudo bater, vou ser primeiro, faço tudo pra ser merecedor Eu tiro a terra para o deserto, o meu coração já me sento E vai ser o mundo desse amor Desistir, eu faço em minha vida Desistir, eu deixei, eu rebelar Não é uma folha, só com o vento, sem virar, sem cor, sem sentimento A minha santa, eu vou me alcançar A minha santa, eu falo que nem vo trying A minha santa, eu vou me alcançar A minha santa, eu vou me alcançar A minha santa, eu vou me alcançar Esse grande campão lá, não é uma escola, né? A minha santa, eu vou me alcançar Uma prova de amor Uma prova de amor, com a sua razão, meu nome é um semestre Uma prova de amor eu dou, quem sabe é sim Você me deu do bem, que tem dentro de mim Nós somos um jogador de Santa Inês do Maranhão Direto para a Câmara, tem um bom dia aqui Mais uma vez, mais uma vez Faço tudo pra ser, você me pede Faço tudo pra ser, você me pede Eu tiro a terra, mas o deserto Meu coração está no centro E vai ser um bom dia, você me pede Existia um batismo em minha vida Existia um bichão negra, eu me almoço Eu era um bacto, eu sou tomeu Sem cansa, sem medo, sem sentimento A questão da turma e a cua rosa Quando é que eu faço a fé, você me pede que eu não pará, quando é que eu faço a fé As olvas, gente Você me pede Vamos lá! A questão da turma e a cua rosa Não é que eu faço isso, não é que eu faço isso